E atenção, ontem os servidores da Universidade Estadual de Maringá optaram pela greve. Na hora que vai entrar em greve, levantaram a mão ou levantaram o cartão. Hoje teve uma outra reunião cedo na UEM. A Raíssa acompanhou. O reitor da Universidade Estadual de Maringá reuniu a comunidade acadêmica para explicar o impasse entre a UEM e o governo do estado. Impasse esse que acabou gerando o não pagamento dos salários dos 4.200 servidores da UEM, que deveria ter caído no último dia do mês passado. Nossos arquivos da folha de pagamento foram todos para Curitiba, conforme havia sido feita a solicitação na sexta-feira passada. Não retornaram com nenhum tipo de inconsistência, ou seja, eles foram aceitos pelo governo na nova plataforma do CIAF e nós fomos surpreendidos com essa notícia de que o pagamento não viria por conta dessa história toda do ofício. O governo enviou o ofício um dia antes do pagamento, com exigências desaprovadas pelo setor jurídico da universidade. Uma delas tem a ver com o sistema de gerenciamento de recursos humanos do governo do estado, o Meta 4, que a universidade se nega a aderir. A reitoria da UEM entendeu que o ofício seria uma forma indireta de adesão ao Meta 4, além de configurar quebra de contrato. Tudo isso levou a universidade a não assinar o documento, que por sua vez é condição para o pagamento dos salários dos servidores por parte do governo do estado. O estado quer, alguns setores do estado, quer me obrigar a assinar um ofício que a jurídica da universidade diz que é ilegal, que eu não posso assinar. E que ofício é esse? É um ofício entre a UEM e a Caixa Econômica, que não tem nada que ter interferência do estado. Eles querem colocar termos dentro do ofício que quebram leis que são ilegais. Então, a Caixa Econômica, inclusive, nós fizemos um ofício um pouco diferente. A Caixa Econômica já acatou, o jurídico da Caixa e a gerência da Caixa acatou. Então, está tudo certo. Basta que o governo deposite o recurso na conta principal da UEM, o recurso do salário, e a Caixa, em uma hora, transfere o recurso para a conta de todos os servidores. Sem salário, os servidores não vão trabalhar. A greve foi aprovada em assembleia promovida pelo sindicato e deve iniciar na próxima segunda-feira. Esse cenário só muda caso o pagamento for efetivado. São, atualmente, em torno de 4.200 servidores da universidade. São 4.200 famílias. É por isso que eu tenho pedido a intervenção do governador. Só ele pode resolver essa situação. Uma situação grave. É quase de clemência mesmo, porque muitas pessoas já estão em dificuldade. Está aí a fala do reitor da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos acompanhando, desde o ano passado, essa rusguinha entre a reitoria da Universidade Estadual de Maringá e o governo do Estado. O governo fala que a UEM tem que entrar nesse meta 4, senão não ia depositar o salário e isso está sendo cumprido. O salário do mês de janeiro não caiu na conta do servidor. Agora, o reitor trouxe essa outra novidade e disse que é um ofício que ele tem que assinar, o negócio da Caixa Econômica Federal, que é um assunto interno deles lá. E a encrenca continua. Mas o impasse, quem está no meio do impasse, são os servidores que trabalharam e não receberam pagamento na sua conta. trabalhou o mês certinho de janeiro e o dinheiro não caiu. Só que as contas começaram a chegar. É a conta de água, a conta de luz, a conta lá do condomínio, isso, a compra que está acabando. E aí? O dinheiro não caiu. Então precisa ter uma conversa logo. E eu pediria de novo, como envolve muitos funcionários da Universidade Estadual de Maringá, eu pediria, e eu acho que hoje eles devem estar na cidade, os deputados estaduais, que são os deputados que representam a nossa cidade, deveriam marcar um encontro com o governador na semana que vem, urgente, porque aprovou a greve. Segunda-feira está tudo de greve. Na UEM, no hospital universitário, então tem que entrar num acordo para resolver a situação logo. que agora está prejudicando o servidor. E já já vai começar a prejudicar o povo de Maringá, que a universidade é uma das maiores instituições que tem aqui em Maringá. Então vamos aguardar. E eu pediria, em nome dos servidores da UEM, como apresentador de televisão, que os deputados estaduais, e claro, os deputados federais também podem entrar na parada, para tentar fazer uma conversa logo para resolver a situação, que já começou a prejudicar. E a greve está aprovada. Nós entramos em contato com o governo do estado do Paraná, que disse em nota que para liberar a operação, o reitor precisa encaminhar um ofício padrão ao estado, assim como já fez as demais universidades. Em razão disso, ainda não foi possível depositar o pagamento de janeiro para os funcionários da UEM.